E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Bom, nesse vídeo a gente quer mostrar essa transformação que nós fizemos aqui nesse banheiro. Como vocês podem ver no início é um banheiro muito simples e nós vamos fazer uma transformação, tá bom? Então acompanha esse vídeo até o final, já vai deixando seu like e deixa um comentário também sobre o que você achou ou que a gente poderia ter feito para melhorar, tá bom? A primeira parte a gente está cortando aí, nós tiramos o vaso antigo, estamos cortando, chumbando duas pedras, pois o cliente resolveu colocar dessa forma. A gente está chumbando para fazer a instalação da pia, tá? Do lavatório desse banheiro. Depois disso a gente chumbou ali as pedras e nós vamos então fazer a aplicação do Chapsquinho Flex da Dry Labs, produto de primeira qualidade. Como vocês podem ver, a gente picotou toda a parede, porque aí vai levar um revestimento de cima embaixo, para a gente dar uma mudada nesse banheiro. Aí a gente utilizou o Chapsquinho Flex, mais cimento e mais areia. Misturamos tudo, fizemos a aplicação com o rolo, tá bom pessoal? Depois disso a gente esperou secar e aí a gente fez a regularização. Agora a gente está utilizando aí o produto também da Dry Labs, que é o Ultra Grip. É um produto que foi desenvolvido para esse fim aí, ó. A gente está usando ele em cima do revestimento e vamos utilizar ele também no chão, no piso, tá? Lembrando pessoal que aí a área de boxe, você tem que fazer uma higienização principalmente nessa área do boxe aí, pois tem que ser muito bem limpo por causa daquela cera que a gente solta do nosso corpo, né? Aquele óleo e isso pode atrapalhar a ancoragem do produto. Então limpa com cloro, faz uma higienização bacana aí, tá bom? Depois disso, a gente esperou o produto secar e nós vamos iniciar então colocando aí esse revestimento. Um revestimento aí mais ou menos na cor mafim. É um revestimento antigo que estava guardado nessa residência. E aí o cliente resolveu colocá-lo aqui na parede. A gente deu a sugestão, nós demos essa ideia para ela. Ela gostou e a gente executou e vocês vão ver que o resultado final ficou muito bacana, tá? Nós estamos utilizando aí a argamassa AC3, a argamassa piso sobre piso, tá? Para você fazer a sua colagem, a sua ancoragem, tanto de piso quanto revestimento em cima do Ultra Grip, tem que ser a argamassa AC3, tem que ser aquela argamassa piso sobre piso, tá? E aí a gente foi colocando aí de fora a fora em toda essa parede para poder dar uma mudada. Pois estava muito, muito antigo esse banheiro e a gente deu essa transformação. É uma reforma de baixo custo, tá pessoal? A gente tentou economizar o máximo possível aqui para não gastar muito. E o resultado vai ficar fantástico. Então, vai deixando seu like, deixa seu comentário também, porque isso é muito importante, tá? E compartilhe o nosso vídeo para mais pessoas aí que faz parte aí do seu vínculo, dos seus grupos, porque pessoal, isso ajuda muito, tá bom? Então, a gente vai colocando aí o revestimento e depois disso a gente vai partir para a parte do piso. Nós vamos colocar o piso também para dar uma transformação, uma mudada. E aí a gente também mudou, né? Vai colocar um vaso de descarga acoplada para poder ficar muito bacana aí esse banheiro, tá? Agora nós estamos iniciando aí no piso. Lembrando que sempre eu falo isso, né? É importante você fazer uma paginação antes de você começar a colocar as peças. Nós fizemos a paginação e estamos saindo com as peças inteiras aí da entrada, tá bom? Aí a gente foi colocando as peças todas inteiras da entrada para o final do banheiro. E aí, ó, a gente colocou e deu um recorte bem pequeno lá no canto, lá da parte do vaso, tá? E aí fica mais escondido. Não fica aquele recorte na entrada do ambiente. A gente está fazendo aí o encaixe para colocar o ralo. A gente fez a marcação, né? Botamos a peça, fizemos a marcação e aí não tem como errar, tá bom, pessoal? Depois disso a gente vai colar aquela parte de baixo e parafusar o acabamento do ralo, tá bom? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Bom, pessoal, depois da gente ter colocado aí todo o piso, a gente vai partir para agora para pintura. Estamos utilizando a Smart Resina para poder passar nesses locais que estão esfarelando. A gente raspou toda a parede, fizemos um reparo com a massa e aí a gente está passando a Smart Resina. A gente misturou a Smart Resina na tinta para poder dar uma queimada na parede, pois ela está com uma tinta cinza. Então, a gente já misturou a Smart Resina com a tinta branca para poder dar uma queimada nessa primeira passada da Smart Resina. Agora, a gente está utilizando aí a tinta da Dry Leves, que é a Smart Colo, uma tinta de altíssima qualidade, top de linha que a gente está usando aí. Nós vamos aplicar aí duas demãos da Smart Colo, tá bom? Para poder finalizar aí com a pintura. Então, eu recomendo para vocês. O site vai estar aí, é escutoveio, tá bom? Você clica lá no site do escutoveio.com E depois disso, você pode colocar lá o cupom de desconto OLIVEIRA5 para ganhar aquele descontão, tá bom pessoal? Produtos da Dry Leves são de ótima qualidade, por isso que nós falamos aqui e mostramos e utilizamos os produtos da Dry Leves, tá bom? Depois disso, pessoal, a gente fez a instalação do vaso, colocamos o nicho e fizemos a instalação aqui do lavatório. E rejuntamos. Eu não tenho vídeo do rejunte, eu perdi esse vídeo do rejunte, não consegui encontrar, mas o resultado final é esse aí, ó. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um forte abraço, que o Senhor Jesus Cristo os abençoe e até um próximo vídeo, até um próximo passo a passo, tá bom pessoal? Ficou faltando aí a pintura da porta e a pintura da báscula, tá bom pessoal? Mas isso aí, num próximo vídeo a gente mostra tudinho bonitinho pra vocês. Já coloquei esse vídeo pra tirar aquele gostinho de querer assistir essa incrível transformação. Uma transformação simples, mas que ficou show de bola. Um abraço pessoal! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! E aí